Então, vamos embora! Nesse exercício, o importante é vocês fazerem essas três etapas, só que tem que ser retinho, tá? Improvisando uma régua com a própria folha. Eu sempre faço isso. Improvisando a régua com a própria folha. Então, eu vou desenhar os personagens dentro desse círculo aqui. As três fases, tá? De preferência, façam os três mais próximos possíveis. E também, por exemplo, tem muito aluno que aqui faz mó bonitinha e depois aqui vai diminuindo, assim, a cabecinha deles. Não, não pode, tá, gente? Não pode. Ok, vamos lá. O círculo, galera. Vou fazer aqui bem no meio um círculo, ó. Tá? Tá vendo que eu não tô usando isso aqui como referência. Isso aqui é só o meu plano de onde que vai ficar. Acabem, tá? Fazer esse círculo parecido aqui, viu? Tá vendo que o círculo da Su não é aquela coisa, assim, maravilhosa, cheio de risquinho? É normal, tá, gente? Tipo... Vai ficar meio tortinho? Vai. Não tem problema. O importante é o resultado final e depois vocês vão consertando, tá? Tá vendo? O outro círculo aqui vai ficar parecendo um navio aqui. Sabe aquelas janelinhas de navio? Não fica parecido, Ti? As janelas de navio, isso daqui? Janela de navio? Olá, ó. Ou de avião? É verdade. Fica parecendo... Fica parecendo, né? As janelas de navio. Aí, tá vendo, ó? Que daí, ó, aqui ficou meio estranho. Aí você vai só arrumando aqui com o tempo, ó, pra não ficar tão estranho, tá? Vai arrumando aqui. Ó, aqui, ó. Tem que aumentar aqui um pouquinho. E tem que dar bastante espaço aqui, ó, por causa do cabelo, né? Tem que dar espaço, tá? E o gato fica reclamando a vida. Agora não, Ju. O que ele quer? É opção. É. Quer brincar. O gato quer brincar, gente. Toda hora. O gato de vocês é assim? Vamos lá, galera. Agora, tem que... Lembre-se que tem que ficar tudo meio parecido, tá? Então, aqui, ó, o rostinho, ó, você vai meio que afinalando. Não esqueçam de quem não tem uma... Às vezes, a pessoa não consegue fazer essa bochecha aqui certa. Fica uma bochecha em cima da outra. Faz esse risquinho no meio que já ajuda um pouco, tá? Ó, tá vendo? Ok. Deixa eu ver como que é. O olho dela... Fazer aqui um risco no meio. Então, eu faço assim, ó. Pego aqui, ó. Uso isso daqui de base. Tá vendo? Que o olho dela não é grandão. Ele é médio. Daqui a pouco o Joey vai... 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 Ai, que louco! Eu achei que sentiu embaixo. O Joey tá malucão aqui, gente. Nossa, ele nunca... Ele nunca sentiu lá embaixo do sofá. É, que eu não senti o meu sábio. Porque, né, ela é muito apertada pra ele. Ele é gordo. Gente, a gente tem um gato gordo. A gente é gordão. A narizinha aqui no meio, ó. Isso aqui se cabia aí. E a boquinha pode ser boquinha aberta aqui, ó. Um exemplo, tá? Deu um pilão no gato. Deu um pilão no gato? Deu um pilão no gato. Eu gosto quando eu brinco de zanguete com ele. Eu dou um pilão dele na cama dele, assim. Ó, gente. Aqui tá um olhinho, então, da Charlotte, ó. Você pode aplicar isso em todos os personagens. Até mesmo naqueles personagens que você quer copiar. Porque a estrutura é a mesma pra todos, tá? Aí eu vou afinar mais o rostinho dela. Esse rostinho, assim, dá pra usar mais pra criança, ó. Vou dar mais uma afinadinha aqui nesse rostinho dela. Fazer a sombrancinha fininha. Gente, uma coisa que eu sempre vejo os alunos errando essa sobrancelha. A pessoa me faz uma sobrancelha aqui, assim, ó. Tipo... Assim, ó. Não! Isso não vai virar monocelha. Não é verdade? Uhum. Não pode. Tem que dar, assim, um espaço aqui. Essas braçadeiras de camelô aqui. Ah, mas funciona. 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 As braçadeiras de camelô. Antes eu tinha que apoiar... Ah, tá melhor pra ver agora. Tá mais perto, ó. Tá vendo? Uhum. Narizinho um pouquinho mais pra cima. Tá melhor pra ver agora. Né? É, tá melhor. Tá melhor pra ver. Aproximei um pouco mais aí. Né? Deixa eu ver. Boa noite, povo. Ah, um monte de gente. Deixa eu tomar um chá, gente. Pera aí. É, Davi. É o que há, né, gente? Usa essas braçadeirinhas de camelô. As thing light também. Ok. Então vocês viram que eu fiz aqui o rostinho dela. Ela tem um cabelo meio peculiar. Eu vou fazer só aqui um pouquinho desse cabelo dela. Uma coisa que eu falo pra todo mundo. No mangá, todo mundo é cabeçudo. Então faz assim, tipo, como se fosse uma toca de natação antes. Pra você saber que aqui vai ser o limite da cabeça. Vai ficar meio torto? Vai. Porque a nossa ring light, quer dizer, a braçadeira não é perfeita. Tá, gente? Então vai ficar meio tortinho aí. Então aqui assim seria a franja que a gente começaria, ó. Se fosse uma franja reta, ó. Seria muito mais fácil fazer. Mas ela tem uma franja curva. Que é assim, ó. A minha personagem. Então ela me ajuda muito, né? Tá? Então aqui assim, mais ou menos, ó. Onde ela vai ter um cabelo todo redondinho. E vai dar uma aumentada. Por quê? Porque o cabelo dela é bem, vamos... Assim, volumoso, tá? Tem bastante volume. É um cabelo grandão. Aqui seria a orelha, tá? Então vai ter partes que vai aparecer a orelhinha dela aqui, ó. O pescoço, gente, de menina, sempre ele é bem fininho, tá? Bem fininho. Mais fino que isso. Ah! Um pouquinho mais fininho. E sempre lembre-se que aqui, ó, não pode ficar tão reto. Tem que ser meio assim, indo pra baixo, ó. Tá? Quanto é mesmo? É o trapézio descendente. O trapézio. Trapézio descendente, gente. Ó, tá vendo? Então o que que eu vou fazer? Pra não invadir. Eu vou fazer ela de meio perfil olhando pra cá, ó. E o meu perfil daqui da cabeça. A orelha vai ficar aqui dentro do círculo. Porque eu vou aumentar essa região aqui, ó. Entendeu? Só que como eu preciso fazer assim, como se fosse a mesma pessoa, o que que eu vou fazer? Eu vou delimitar isso daqui com uma linha, pra saber onde que vai acabar esse queixo. Ó. Narizinho um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Porque ela tá com a boca aberta. Vou fazer assim, ó. Esse sorrisinho assim, ó. Que eu acho mais da hora. Uma coisa que todo mundo esquece de fazer, que é essa região aqui, ó. Tem uma mandíbula. E aí sim que você vai fazer a orelha aqui, ó. Tá? Tá vendo aqui o olho? Eu tenho que fazer o olho mais ou menos onde que tá aqui. O olhão. Então, esse olho aqui, ele é muito parecido com esse daqui, ó. O outro que vai mudar. O outro vai ficar fininho, fininho aqui, ó. Entendeu? Adoro fazer uns cilhões grandes assim, ó. Eu gosto, tá? Tem gente que não gosta. Ah, daí você faz o normal, tá? A bolinha normal do olho e tal. Assim, ó. Tô fazendo ela com um sorrisão, tá, gente? Aí a sobrancelha vai ficar igual. Ó, tá vendo? Essa parte aqui tá bem igual, ó. O outro aqui tá diferente. Esse aqui você vai fazer bem inclinado. E aqui, ó. Como ela tem uma... Uma franja bem... Aqui, ó. Grande. Ó. Vai aparecer só mais essa região aqui, ó. Como... Circulando aqui, ó. Como aqui, ó. Tá circulando pra cá, ó. E aqui vai ser o mesmo volume. Por que ela é bem cabeçuda. Ó. Porque ela é bem cabeçuda. Tá? Só que como ela tá de meu perfil, ela tem que ter essa junção aqui da orelha, ó. As pessoas esquecem disso. E aqui também vai ser assim, ó. E se você fosse fazer um corpo, aqui ia ser menor e aqui ia ser maior. Vou tirar porque senão não vai caber aqui. Beleza? Deu pra entender, né? Não esqueçam de fazer a pálpebra. Olha o avião. O avião. Não parou. Vamos agora pro nosso último, que esse aqui é o mais problemático de todos, gente. Todo mundo se bate com isso daqui, ó. Que é o perfil. Tá? Parece meu torto por causa da câmera, tá? Mas tá... Garefinho. É, depois a gente filmar a gente aí. É, não. Pode deixar assim. Deixa assim, né? Ele vai mudando. Vai mudando. Vai mudando. Agora, perfil, gente. Então aqui, ó. Vai continuar a mesma medida aqui, ó. Mesma medida. Tá vendo? O olho tem que também tá na mesma linha aqui, ó. Ok? Piso aqui mais ou menos na mesma medida. Use em régua, tá? Use em régua, assim. Nessa parte aqui eu acho até melhor. É que eu tô sem a minha régua aqui. Pera aí. Tem uma régua aqui, mas essa régua aqui tá zoada, mano. Será que as réguas velhas? Virou quase uma faca serrada. Nossa. Vai cortar pão essa régua. Essa régua aqui tá muito velha. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui, vai. Ó. Deu pra utilizar a régua velha. E é assim. Aí aqui você tem que fazer porque a estrutura é totalmente diferente. Então, não tem muito o que você, assim, fazer a medida. Uma coisa é só que eu falo. Aqui mais ou menos no meio do círculo ou um pouquinho mais pra trás vai ser a orelha. Tá? A orelha sempre vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Por quê? Você tem que fazer essa parte aqui do queixo, ó. E essa parte da boca é uma parte que todo mundo tem uma dificuldade, gente. Mas com o tempo vocês vão pegar. Eu acredito em vocês. Tá? O olho, assim, ele é mais fininho. O olho de lado. E você pode até fazer os cílios aqui, ó. Do outro lado, sem nenhum problema, tá? Essa boca ficou muito embaixo. Vamos arrumar. Aí ficou melhorzinho. Sobrancelha também, ela é de lado, assim, ó. Tá? E o cabelão dela, né, galera? O cabelão dela é gigante. Vai ter um topetão. Mais ou menos nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Uma coisa que eu sempre falo, gente. Façam a... Isso daqui, ó. Pra não ficar tão estranho no personagem. É a... A costeleta. Fica muito estranho o personagem sem a costeleta. Fica. Pior que fica, galera. Fica muito estranho. Só arrumar aqui o cabeção dela. E aqui sempre vai ser inclinado, tá? Sempre vai ser inclinado. Entenderam, galera? Tentam deixar o mais parecido possível cada uma das três. Porque isso é como se fosse um model sheet. O que é um model sheet? Model sheet sempre é bom você ter. Porque você vai fazer seu personagem. Você tem que saber como faz o seu personagem. Em todos os ângulos possíveis, tá? Então, por exemplo. Ah, eu criei um personagem X. Nossa, mas toda hora eu esqueço de como que é a cara dele no meio perfil. Aí você vai lá, pega uma referência sua. Que é essa referência assim, que é a básica. E você fala. Ah, é assim. É assim que faz. Entendeu? Pra você não sair tanto do foco. Porque quando a gente tá aprendendo a desenhar e quer fazer seus próprios personagens. Toda hora você modifica seus personagens. Isso não é ruim, tá? Tanto até se em uma dessas fases você mudou o seu personagem. Faz agora o seu personagem daquele jeito. Porque é um tipo de evolução que você teve no seu traço. Tá bom? Então é isso aí, galera. Vocês viram aqui minha charlotinha. Minha charlotinha do cabelo frutinho. Olha que bonitinha ela aqui. Arte finalizada, né? E aqui, ó. Tá ok? É porque o da capa é a outra charlotte, né? Mas é o mesmo conceito, né? Ela tá ali, ó. Saiu um esqueminha que ela fez, né? Tá. E o legal é que você pode criar os seus personagens. Não só copiar. Copiar é legal? É super legal. Copiar é bom? É ótimo, galera. Mas eu acho que você sempre tem que dar um passo além. Entendeu? E é isso, gente. Fechou? Fechou? Deixa eu ver o que ficou. Eu tava ali passando um mantizaço. Ó, ficou assim, ó. Então. Então. Né? Então, gente, vocês viram aí um pouquinho? Isso é uma palhinha, né? Uma palhinha do que... Mais ou menos de como que a Suela explica, né? E o que é interessante de você experimentar, por exemplo, ó. Ela fez aqui um... Né? No caso, a personagem dela, né? Ela tem uma pegada um pouquinho mais shojo, né? De repente você pega aí um City Hunter da vida, né? O Hokuto no Ken, que já tem o olho mais fininho. Sabe? Você vai variar tipos de olhos, proporções. Tá? Mas você percebe que o... Eu ia falar casal ali, casal ali. Você percebe que a construção é a mesma. Você só vai ter aquele feeling de você mudar um pouco uma proporção ali, a lá, né? Pra você fazer o personagem do jeito que você quiser. Então, você pode aplicar, sim. Aprender muito observando. E tentando fazer personagens que você conhece, né? Mas eu acho que o ideal de você partir da cópia como exercício é você conseguir também desenhar, não só precisando olhar o desenho ali do lado e copiando. Mas tipo, ah, eu treinei em fazer o Goku, eu consigo desenhar o Goku em qualquer posição. Pra dar essa liberdade pro pessoal. Não ficar sempre dependendo ainda do... Ou papel vegetal, né? Não ficar dependendo de papel vegetal, né? Ou sempre de olhar uma imagem e reproduzir aquela imagem, né? Você ter aí um pouco mais de liberdade pra fazer isso. Vamos lá. Amém.